E lá vou eu, o Brasil desceu a norte, e lá vou eu, e lá vou eu, e lá vou eu, tirando o meu saco pra mim Alcei a perna numa braga da veiaca, que quando me senti um louco, quase derriba a versão Mas o meu jeito não vem ter bala tirado, e quando amanhã é salvado, nem o diabo me ataca E queixo duro, pois seria a noite a dor, as instâncias estão povoadas na escassez de domador Tropilhas, boas, riquezas, de sangue e raça, mas onde a doma não passa, o vinho perde o valor Esta é a minha sina, evitando a rebeldia Repassando o mal do mal, tirando o mal da mania Esta é a minha sina, evitando a rebeldia Repassando o mal do mal, tirando o mal da mania Lá na mania, já começa um tempo feio Quando eu convido a dragada, pra bailar nos meus arreios É só mais uma, as que foi mal começada E depois de ser domada, renova o aço e o feio Esta vagada que me contava, faz para, deixou comigo no lombo, querendo tirar o ator Virei o corpo na saída da mangueira E me atrumei a soiteira no lançante campo aforo Servei as ruas e não vi mais o pescoço Me parecia que eu tava de a cavalo no caroço Não puxo a perna que se der mancha em pedaço Nem que eu fique no espinhaço de lindas fora do uso Esta é a minha sina, evitando a rebeldia Repassando o mal do mal, tirando o mal da mania Esta é a minha sina, evitando a rebeldia Repassando o mal do mal, tirando o mal da mania Repassando o mal, tirando o mal da mania É isso aí! Obrigado!